Se eu tiver nadando no dinheiro, deixa que eu não vou me afogar Ela se amarra, chama no ID, sabe que o resumo é forga A vida não me leva, eu vou levando a vida Ó o favelado ficando rico Achei a fórmula do cash, hoje eu mesmo multiplico Achei a fórmula do cash, hoje eu mesmo multiplico I need your love, I need your despite When everything's wrong, you make it right I feel so high, I call the light I need to be free with you tonight I need your love Foi tipo assim ó, de corola dos novo e cordão no pescoço Arrumei mais de vinte namorada Quem não conhece tenta entender, mas na real não entendi nada Ver o molequinho passando de nave cheio de mulher Só que é o seguinte, eu sou feio pra caralho Bonita é as roda vinte Se eu tiver, se eu tiver, se eu tiver Ela dando no dinheiro, deixa que eu não vou me afogar Ela se amarra, chama no ID, sabe que o resumo é forga A vida não me leva, eu vou levando a vida Ó o favelado ficando rico Achei a fórmula do cash, hoje eu mesmo multiplico Achei a fórmula do cash, hoje eu mesmo multiplico Eu vou mantendo a fé em Deus, hoje em dia nós conto é assim É um quilo de galo pra tu, ó É um quilo de galo pra mim Que nós divide, multiplica, diminui jamais Nossa meta esse ano é gastar um milhão de reais É gastar um milhão de reais Se eu tiver, se eu tiver, se eu tiver, se eu tiver Se eu tiver nadando no dinheiro, deixa que eu não vou me afogar Ela se amarra, chama no ID, sabe que o resumo é forga A vida não me leva, eu vou levando a vida Ó o favelado ficando rico Achei a fórmula do cash, hoje eu mesmo multiplico Achei a fórmula do cash, hoje eu mesmo multiplico I need your love, I need your time When everything's wrong, you make it right I feel so high, I come alive I need to be free with you tonight I need your love Love, 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 love